Bom, estamos aqui no residencial Árvores Verdes, na zona leste da capital, com o senhor Antônio Carlos, que é o pai da criança que ontem à noite foi... tocaram nas partes íntimas dessa criança um homem que aproximou-se da família e... aparentemente seria uma pessoa boa, mas causou um mal a esta criança aqui da residência, não é isso? Como foi? Vocês conheceram ele de onde? Ele apareceu aqui através da minha cunhada, que agora é namorada dele. Aí nós recebemos ele aqui muito bem, porque ela mora com a gente aqui direto, há muito tempo. Aí nós recebemos ela muito bem e por aí nós começamos a conhecer ele. Aí nós nunca acreditei que ia acontecer isso. Qual o nome dele, você sabe? José Carlos. Ele é casado? Vocês têm alguma informação? Não tem alguma informação direito, não, porque ele chegou aqui e nunca contou para nós. Estou sabendo que ele é... tem uma menina lá por dia de seu agora. Agora, é triste, né? Uma situação dessa família praticamente aceitar uma pessoa dentro de casa e... Ele é uma pessoa boa, uma pessoa... ele mostrou que era uma boa pessoa mesmo, mas... Vocês esperavam isso? Não, nunca esperava isso. E a criança chegou a falar alguma coisa para vocês relacionada aí? Nunca falou não. Nunca... nunca... nunca falou sobre isso para nós não. Tem só 11 anos de idade aí? Só. Ontem vocês acompanharam o trabalho da polícia? E no momento lá que vocês foram fazer o exame e foi constatado realmente que ela havia sido estuprada. Foi uma dor para a família, né? É uma dor demais. 11 anos de idade, uma criança, né? Olha aqui, um pai emocionado com a situação de uma filha de apenas 11 anos de idade ter sido estuprada por um homem que aparentemente era uma pessoa boa, né? Aparentemente, né? Aparentemente. Mas me enganei. Aqui, vamos falar com a criança aqui, vamos preservar a imagem dela, mas você havia comentado com a gente aqui que tinha sido horrível, né? Uma situação difícil para você, né? Uhum. Como foi? Ele chegou a convencer você a ir para algum lugar? Como foi que aconteceu? Ele não convenceu não, porque eu só cheguei lá. Ele já estava lá, tendo telefone. Aí, quando eu demorou um pedacinho, a blusa chegou. Sim, mas antes, anteriormente, ele teve relação sexual com você, foi à força, né? Não teve, não. Não teve. E o laudo, que foi lá, o exame que constatou que você... Foi só um dia aí. Mas com ele? Ele chegou? Foi só um dia? Uhum. Foi. Aí ele chegou a praticar o sexo com você? Uhum. Isso é... Ficou um trauma na sua vida? Fica. Você havia relatado que foi horrível, né? Horrível como? Foi ruim quando tinha gostado. Foi agressivo com você? Não. Foi aqui na sua residência? Onde foi que aconteceu? Foi na caixa d'água. Lá mesmo, no mesmo local? Uhum. No carro dele? É, nós estávamos, nós estávamos assim. Nós estávamos em pé, no meio da rua. Em pé? Uhum. Olha, é um relato triste de uma criança de apenas 11 anos de idade, que chegou a ser estuprada por um homem que agora está preso. Mas a família continua numa situação desesperadora, né? Com certeza. É difícil para a gente. Nunca esperava um negócio desse. Você espera a justiça agora? Rapaz, esperamos a justiça, né? Mas a justiça... Não acredita muito na justiça. Tem acontecido muita coisa por aí, sim. Está aqui o relato do pai, o senhor Antônio Carlos, a criança de 11 anos, que também vamos preservar a identidade dela, com imagens de César Piauí Lino, apoio técnico senhor Raimundo Pubeiro, Carlos Mesquita, para a Rede Meio Norte. Vamos lá.